Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O PIB do Brasil, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 1,1% em 2019. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A repórter Alessandra Lago acompanhou e tem os detalhes. O PIB fechou 2019 com um crescimento de 1,1%, totalizando 7,3 trilhões de reais. É o terceiro resultado positivo após as altas de 1,3% de 2017 e de 2018, que interromperam as quedas de 2015 e 2016. O setor de serviços cresceu 1,3%. Na indústria, o crescimento foi de 0,5%. As atividades de eletricidade, gás, água, esgoto e gestão de resíduos cresceram 1,9% em relação a 2018, puxadas pelo aumento de 1,6% na construção. Já o destaque negativo ocorreu nas indústrias extrativas, com queda de 1,1% no ano. Na agropecuária, que tem um peso de 5% no cálculo do PIB, houve alta de 1,3%. Os destaques foram lavouras, como o milho e o algodão. O desempenho da pecuária, em 2019, foi influenciado positivamente pelo estreitamento das relações comerciais com a China. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo agora. Os passageiros votaram e elegeram os aeroportos de Brasília, Campinas, Curitiba e Vitória os melhores do país. Os terminais foram premiados pelo Ministério da Infraestrutura. Os terminais de Brasília, Campinas, em São Paulo, Curitiba, no Paraná, Vitória, no Espírito Santo, foram eleitos os melhores do país. O prêmio foi entregue nesta terça-feira pelo Ministro da Infraestrutura e é baseado na opinião de mais de 90 mil usuários dos 20 maiores aeroportos do país. Nossos aeroportos não ficam devendo em nada. Os melhores aeroportos do mundo, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos. Temos infraestrutura de qualidade e mais do que isso, temos um serviço público de qualidade. Foram avaliados indicadores como raio-x e controle migratório e aduaneiro mais eficientes, restituição de bagagem e melhores serviços aos passageiros. Para o Ministro da Infraestrutura, o setor aeroportuário é promissor e os números mostram que o governo está indo no caminho certo. A concessão representou uma grande corrida em direção à excelência. Por um lado, trouxe investimento, trouxe experiência, e essa experiência foi capturada também pela Infraera e todo mundo ganhou. O sistema todo cresceu. Nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau, tchau.